e fala galera bem vindo a mais um dia aqui no diário de um mestre pokémon hoje dia 7 de julho de 2016 são uma hora e 49 certo da madrugada antes de mais nada seja deve ter lido aí na descrição do vídeo mas vai lá no meu canal youtube.com barra agudo oficial e se inscreve lá e também vai na minha página no facebook.com barra agudo oficial e dá um curtir lá está chegando aos 381 curtidas e aos 850 inscritos galera quase mil né falta só mais 150 inscritos aí e também vocês curtam compartilhe esse vídeo deem um joinha isso ajuda muito bom pessoal estava ali no facebook conversando com o pessoal e é o bug é o seguinte o rapaz estava jogando inglês e ele solicitou o pessoal da niante que que criasse um portal no inglês tá tirou foto mandou lá a coordenada e quando ele entrou no no pokémon gol ele verificou que esse portal que ele abriu virou um pouco stop e parece que os portais mais evoluídos de level 3 estão virando ginásios no pokémon gol isso porque a base do pokémon gol é a mesma do inglês galera então acredito que agora vai ter um monte de gente querendo entrar e jogar inglês para poder capturar os portais ou capturar os pokestops e os pontos de paradas em 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 pokémon gol porque que eu tô falando isso todo mundo pode achar assim ah você tá louco não existe esse bug nada bom galera é já tinha já tinha um dito que o pokémon gol ele iria usar sim a base do inglês né e é o rapaz fez o teste ali e ele simplesmente foi isso que ele disse ó os portais grandes viram os ginásios e os portais pequenos viram um pouco stops eu ele falou que ele acha que deu certo porque ele fez na casa dele e ele cobrará pedágio bom o que acontece pra você criar um portal no no inglês existe um vídeo aqui ó do rapaz aqui né semana você tira foto e manda o local coloca o nome a descrição do portal e simplesmente depois de alguns meses a niante que aprova porém eu acredito que esteja aprovado muito mais rápido então tá aí um jeito de vocês bugarem né o bug do inglês portais e pokestops e ginásios em pokémon gol todo todo ginásio e todo e todo pokestop é pode ser um portal pequeno um portal grande criado no inglês é eu vou mostrar pra vocês aqui é se vocês não acreditam deixa eu verificar aqui no pokémon brasil porque teve um rapaz não não mesmo que comentou aqui ó sobre as paradas de pokémon né é aqui eles estão achando os pokestops mas esse mesmo pokestops ele atributo aos mortos são josé e tal a caixa d'água esses pokestops eles são nada mais nada menos do que os próprios portais e tem outros aqui que o pessoal diz que tá achando aqui tudo mais sabe motel 2001 é se você é um jogador de ingres você realmente vai verificar que existem essas mesmas paradas aí ó então tem muito tem muito pokestops que a galera não tá entendendo da onde que veio mas realmente são é portais do ingres ó você pode aí você que joga ingres e tá vendo essa esses pokestops aí ó se você sabe desses portais aí ó você vai ver que realmente esses pontos de parada né ele simplesmente é um motoqueiro fantástico todos esses pontos de parada né ou portais do ingres realmente são pokestops galera porque não faria sentido eles usarem uma base de dados nova e como que o pessoal iria criar novos pokestops se não pegasse de outro jogo sabe do mesmo jeito que no momento agora você não vai conseguir criar é mandar pokestops novo entendeu mas o que acontece você pode criar pelo ingres que nem o rapaz fez ali e simplesmente é aquele monte de parada de volta da sua casa é claro que é um entre essas um bugzinho só que o que vai acontecer é eles vão continuar puxando e você cria um um portal pequeno e os portais mais evoluído vão virar é ginásios então você pode criar aí vários na sua quadra vários ginásios nessa quadra né e claro que esse bug com o passar do tempo eles vão começar a cortar e também vai ter a questão de denúncia e etc mas assim que um pokestop é for evoluído dentro do digamos assim você tem um pokestop agora ali sei lá aqui essa mesa de de damas ela é hoje eu considerado um pokestop mas e quando o cara for no ingres e evoluir aquele portal né deixar um portal grande que nem o rapaz falou pra mim lá que que vai acontecer né ele vai simplesmente é se transformar em um ginásio então você não vai mais ter um pokestop você vai ter um ginásio ali então esse é o pequeno bug da base de dados de pokémon go aí é o primeiro bug que a gente conseguiu encontrar né não encontrar mais eu já tinha uma noção que o ingres era a mesma base de dados e agora o rapaz tá fazendo os testes aí e tá aí as perguntas e as respostas né aqui ó eles realmente estão usando a base de dados esse vídeozinho é um vídeo rápido então você curte compartilhem aí entrem no ingres comecem a criar pokestops na sua casa criem pelo menos uns dois três sei lá coloca tira foto de um copo aqui do warcraft que nem eu tenho aqui minha mão deixa eu mostrar aqui pra vocês eu vou tirar foto aqui ó eu vou mandar lá pro ingres lá tipo tiro foto e falo pra ele ó pokestop warcraft local aí eu coloco minha residência aí eu vou e tiro ali outro pokestop sei lá bis né por exemplo tem um bis aqui coloca assim pokestop bis só que não é um pokestop coloca o portal aí eu vou upando esses portais aqui e vou sei lá aqui eu posso criar da vaquinha também tiro foto da vaquinha porque para criar portal você precisa tirar foto e alimenta esses portais então eu não vou precisar sair de casa para capturar pokestop não vou precisar sair de casa para capturar ginásio porque eu mesmo vou acabar criando é os meus através do ingres já que eles usam a mesma base de dados isso sem ninguém saber ou até eles sabendo né porque diz que demora para criar pokestop e para que demoram para criar portais no ingres de portais pequeno porque precisa passar por uma análise etc mas o rapaz ali ele falou que tá criando e tá muito rápido né ele falou cara parece que ele tá dando certo ele acabou criando ali e já era entendeu então acho que é isso né tá aí o primeiro bug entre as porque a base de dados é a mesma e daí só converte um pelo outro se você entendeu beleza se você não entendeu assista o vídeo de novo porque já está ficando repetitivo se você gostou do vídeo vai aí no meu canal clica para se inscrever aí no youtube.com barra do oficial e vai lá no facebook.com barra do oficial se você não joga ingres baixa e tente fazer esse teste aí se você já joga e vai tentar fazer isso em pokémon go né até eles descobrirem bloquearem essa essa tramóia essa motreta etc porque às vezes o ingres não tem é muitos portais aí e a galera tem que né tipo sei lá portar o tirol você pode pegar algumas marcas que nem que eu tenho um balde ali escrito frango americano sabe eu posso pegar outra foto ali criar tipo claro que eles vão localizar e vão fazer por cara tem muito é pouco stop ou tem muito é portal aí perto não vai dar certo senão eles não têm como criar de novos ginásios né do nada e criar novos porque stop porque ninguém vai ficar mandando não quero um pouco estou aqui ó porque stop sei lá é salão da marli por exemplo sabe a pessoa vai lá e cria porque ainda não temos essa ferramenta aqui no brasil então é vai ser praticamente para criar vai ser usada por enquanto está sendo usado através dos portais do ingres né mas é muito futuramente vai ser é a pessoa vai falar cria um pouco que stop aqui daí vai começar essa diferenciação etc ou talvez sejam criados alguns portais e os dois jogos vão andar lado a lado mas por enquanto tá aí não sei até quando que vai durar esse entre essas bug tá de uma base de dados interferir na outra porque eu acredito que se fosse ali antes que eu ia deixar isso mas ia analisar melhor zinho é ou deixar melhor programado é o próprio o próprio robô que acredito que hoje em dia já devem tá com robô para analisar isso melhor para validar nesse se eles conseguem fazer isso corretamente senão é vai ter aí uma chuva de pokestop de ginásio à toa etc 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 beleza então tá aí esse pequeno bug eu já falei demais e agora fui se você gostou do vídeo curta compartilhe inscreva-se bom falta 30 segundos para dar os 10 minutos e eu conseguir monetizar de três em três minutos eu vou esperar e vou aguardar vocês vão lá no meu no meu negócio e também é que a gente eu acabei criando um grupo galera de troca e vendas e tudo de conta etc em pokémon gol teve algum bug também que algumas contas estão não estão funcionando e pokémon gol mas isso vai ficar para outro vídeo ea pessoa vai cria outra conta ou acessa por outra conta e acaba funcionando tá aqui o grupo de trocas de pokémon gol trocas vendas e doações etc se você quiser você entra aí também tudo bem então obrigado até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.